Música Muito bem, um bom dia pra você que tá ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da Comunidade. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo, nas imagens do seu Carlinhos, mexendo a câmera pra um lado e pro outro pra saber se tá tudo certo ali. Tá tudo certo aí, Carlinhos? Ainda não, mas vai melhorar. Bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia, Mara Augusto. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Graças a Deus, claro. Um ótimo dia pra você, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Isso aqui é tudo histórico. Entendi por que que tá tudo... Pra não te dar... Entendi por que o teste, né? Pra não te dar agonia. Porque é testando o canal, né? Pra não te dar agonia. É pra não te dar agonia. Bom dia! Não tem lugar de TPN, esse negócio aqui. Não, é uma agonia só. É, é uma agonia que tem. A gente vai ter vontade de a gente matar ou morrer. Mas a gente supera, todo mês a gente supera. Dá um chocolate que melhora. Dá um chocolate. 11 horas e 7 minutos, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Estamos aqui já a postos pra trazer muita informação, conversar com você que tá aí do outro lado e principalmente dizer pra você que você faz o programa junto conosco ligando pros nossos números 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje, quarta-feira, edição de número 1264. Está aqui em minhas mãos. 25 de novembro de 2015. Você que tá aí do outro lado e quer ficar muito bem informado, pode procurar nos mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade o seu agora impresso, onde você encontra todas as notícias de última hora, os destaques e você fica muito bem informado indo pro seu trabalho, indo lá pra repartição. compre o seu jornal também nos terminais, no T1, T2, nas padarias e fica muito bem informado. O agora de hoje traz a manchete de abertura aí de destaque do jornal, comerciante e adolescente são executados no Cidade de Deus. São aí mais um caso de execução, infelizmente, dessa vez aconteceu aí em um canteiro de obra no bairro Cidade de Deus, comerciante Marcos Roberto e um adolescente identificado como Ronaldo de 12, com 12 tiros, eles foram mortos com 12 tiros. É o destaque da página 6 do Agora Impresso, 50 centavos apenas em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa. Amaral. Muito bem, Marcinha, eu tô aqui com a edição de hoje do Amazonas em Tempo, o exemplar do assinante, pra você que tá aí do outro lado, eu faço questão de lembrar, a gente tá na reta final dessa grande promoção que traz a equipe do Amazonas em Tempo, o jornal que você lê, que é a Black Month. Promoção de verdade pra você que quer se tornar um assinante e que achava que tava um pouquinho caro, um pouquinho alto valor, agora tem essa promoção que encerra neste mês de novembro, então ainda dá tempo de você aproveitar todas as assinaturas, a anual e a semestral com 50% de desconto, como a gente acompanha aqui na tela. Solta aí. Em novembro, o jornal que mais conhece o Amazonas está pela metade do valor, aproveite o Black Month do Em Tempo, a sua assinatura com 50% de desconto, ligue agora pro 3090-1031 e garanta já a sua assinatura. Olha só como tá fácil ser assinante, o plano anual que custa 400 reais sai por 200 reais, e o plano semestral que custa 200 reais por apenas 100 reais. Ligue agora pro 3090-1031, assine o seu Em Tempo, o jornal que todo mundo lê. Eu estou com o meu exemplar, exemplar do assinante, não custa nada lembrar pra você que estamos na reta final da grande promoção Black Month, 50% de desconto, 400 reais assinatura anual sai por 200, 200 reais assinatura semestral sai por 100, é fácil demais se tornar um assinante e receber na sua casa as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo compiladas em um excelente jornal, que é o nosso Amazonas em Tempo, Marcia Lasmar. Amaral, você falou aí de informações, a gente vai trazer hoje os destaques, agora pra você que tem do outro lado, são 11 horas e 10 minutos, a gente vai trazer os destaques do programa da Comidade. Gente, um susto ontem, né? Um tremor de terra no Peru é sentido aqui na capital, em pelo menos duas zonas da cidade e foi um pega pra acertar, uma confusão danada, mas ainda bem que ninguém, graças a Deus, ficou ferido e segundo as primeiras informações aí das autoridades, também não houve nenhum prejuízo de infraestrutura nos prédios que sentiram os tremores. A gente também fala nesta edição do mandado de reintegração de posse que foi suspenso em uma área de proteção ambiental no Tarumã, onde hoje está localizada a comunidade Cidade das Luzes. O programa agora explica como tudo aconteceu e a mega operação que tinha como objetivo retirar as famílias do local acabou suspensa. E a gente vai trazer também informações sobre o homem conhecido como Galã do Tráfico. Ele foi preso, é preso, segundo a polícia, ele era um dos principais fornecedores de drogas na zona leste da cidade. O programa agora também traz mais uma vez a problemática do lixo jogado por todas as partes de Manaus, mas principalmente nos Igarapés, um prejuízo milionário aos cofres públicos e maior ainda ao meio ambiente. É o cenário de descaso do pouco caso que a gente faz com as questões ambientais e com o nosso planeta, com o lugar onde nós moramos. Esta, não por menos, é a orla de Manaus. Quando o rio está cheio, a gente vê garrafa pet boiando. Mas quando está seco, o cenário é de destruição. E a gente vai trazer também, Amaral, Fred Rocha, nosso repórter comunidade, que hoje está acompanhando aí as apresentações, todos os lançamentos tecnológicos da Feira de Ciência e Tecnologia e vai trazer para a gente quais são essas inovações e tudo isso que pode ser apresentado nessa feira para a gente agora aqui no programa da comunidade. E com o tempo vai trazendo também as informações. Olá, Fred! Fred, olá, Fred! Bom dia! Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Olha, exatamente, nós estamos aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus. Hoje nós viemos acompanhar a 12ª Semana de Ciência e Tecnologia. Essa semana tem o objetivo de fazer com que os alunos tragam as inovações de dentro das salas de aula aqui para o Centro de Convenções para que possa fomentar a questão da ciência e tecnologia aqui no Estado. Por isso a gente pode observar neste momento que vários projetos estão sendo apresentados aqui. Aqui a gente tem um pessoal da robótica que também estão apresentando as inovações. Ali ao fundo, apresentações culturais, Márcia. Esta semana tem como tema Luz, Ciência e Vida. Isso porque o ano de 2015 foi proclamado pelas Nações Unidas como o Ano da Luz. E por isso aí, já tomando partido, né, por essa questão de ser o Ano da Luz, já colocaram o tema desta 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia como o Ano da Luz. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez direto aqui do Centro de Convenções Vasco Vasques para nós mostrarmos um pouco do que está acontecendo por aqui. Daqui a pouco eu retorno. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Fred Rocha. É esse aí. O Fred vai trazer hoje as informações, as principais informações sobre essa feira de tecnologia para a gente poder ficar muito bem empenado. Bacana, bacana demais. 11 horas, 14 minutos. Informação e comunidade, você já sabe. É aqui no programa. Agora, fique ligado com a gente porque nós já estamos no ar.